Yuta Okotsu foi o primeiro protagonista de Jujutsu Kaisen surgindo no volume 0 que é uma prequela da série principal Vindo de uma linhagem direta ligada a um dos três maiores espíritos vingativos e com isso tendo um parentesco distante com o próprio Satoru Gojo Yuta se tornou um dos feiticeiros mais poderosos da atualidade com Rika uma maldição que canaliza todo o seu poder Mas se Gojo tem como herança os seis olhos vindo de sua família, o que Yuta herdou do seu ancestral? Como ele conseguiu invocar Rika novamente nos tempos atuais? É a mesma maldição? Qual o seu nível de poder? Será que Yuta vai realmente superar Satoru Gojo? Quer as respostas para essas perguntas? Então se lhe eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Voltando ao mundo dos feiticeiros, dessa vez trazendo um vídeo muito legal sobre Yuta Okotsu, um dos meus personagens favoritos Eu amo como o Jujutsu consegue lidar bem com personagens que são overpowers Yuta é um deles E ele voltou para a série canônica agora com o Rika novamente Como ele conseguiu invocar? É a mesma maldição? Como está o seu nível de poder? A sua energia amaldiçoada? Já é maior que a de Satoru? Hoje ele vai superar o maior feiticeiro de todos os tempos? Tem umas respostas bem legais, principalmente dadas pelo próprio autor Então assiste até o final, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrito no Mangalático Dispara o like agora com vocês Todos os segredos da nova força de Yuta Okotsu Vamos começar recapitulando um pouco Rika era um espírito amaldiçoado vingativo O que significa que ela é um espírito humano que se converteu em uma maldição É mencionado nos capítulos 77 e 33 da série principal Que os xamãs tem uma grande chance de se tornarem maldições Se deixarem para trás espíritos vingativos Isso é diferente de como os espíritos amaldiçoados geralmente se formam No caso de humanos normais, a energia amaldiçoada vaza deles E quando uma grande quantidade de energia vazada se acumula Um espírito amaldiçoado se manifesta No caso dos feiticeiros, eles não permitem que essa energia amaldiçoada vaze Portanto, grandes quantidades de energia ainda permanecem dentro do seu corpo Se tal espírito se tornasse vingativo, não há dúvidas de que uma maldição se manifestaria em seu lugar Agora em Jujutsu Kaisen Vol. 0 Vemos Satoru Gojo dizendo aos seus superiores que era uma anomalia total Que Rika possuísse tanta energia amaldiçoada Apesar de vir de uma família que não era xamã Não eram feiticeiros Ela nunca dominou o controle de energia amaldiçoada Ou seja, sua energia amaldiçoada provavelmente vazou na sua morte Então, como ela foi capaz de se manifestar como um espírito vingativo de grau especial? A resposta é dada por Yuto Kotsu e o próprio Satoru Gojo O espírito de Rika se transformou em uma maldição Porque a energia amaldiçoada do próprio Yuta inadvertidamente fluiu para ela O Kotsu não percebeu Rika provavelmente também não percebeu Foi algo de forma inconsciente Rika era apenas um meio para Yuta produzir a sua própria energia amaldiçoada Já que foi ele quem a amaldiçoou Portanto, embora a Rika tenha sido dissipada No fim do volume 0 Yuta é insanamente forte É interessante que eles firmaram nesse ponto inconsciente Também um contrato mestre e servo Porque como mencionado por Sukuna Maldições não podem ser usadas sem restrições Deve haver um contrato entre eles O contrato talvez tenha sido firmado Porque Yuta provavelmente não estava pronto para aceitar a morte de Rika E o fato de que ele não seria capaz de ficar com ela Agora como Yuta conseguiu tanta energia amaldiçoada para ele A sua linhagem pode ser rastreada Até o espírito vingativo amaldiçoado de Mitizani Um dos três maiores espíritos vingativos E também antepassado de Satoru Gojo Enquanto Gojo herda as técnicas da família como seis olhos Ligados quase de uma forma divina a Tengen-sama Yuta herdou toda essa energia amaldiçoada Vinda diretamente desse ancestral supremo Sabendo como ele tem tanta energia amaldiçoada Dá para entender por que ele é tão forte No final do seu encontro Ele revoga o status mestre e servo Com Rika essencialmente aceitando que Rika estava morta E isso liberta ela do seu contrato Porém atualmente ele tem Rika ao seu lado novamente Como isso é possível? Vamos lá Yuta é confirmado como tendo energia amaldiçoada Sim, maior que a de Satoru Gojo No entanto devido aos seis olhos A perda de Gojo é quase zero Enquanto a de Yuta pode se esgotar em termos de performance Gojo é o número um Mas como Yuta tem mais energia amaldiçoada que ele Em termos de força bruta Ele supera sim Gojo No capítulo 137 Temos o retorno de Yuta Okotsu a série E ele está sob as ordens dos superiores do mundo de Jujutsu Logo após o incidente de Shibuya E está unicamente focado com um objetivo Matar Itadori Nesse mesmo capítulo Yuta exorciza uma maldição Para proteger uma criança E provar toda sua lealdade Aos escalões mais altos do mundo de Jujutsu Surpreendentemente Ele invoca Rika Um espírito amaldiçoado de grau especial Que não deveria estar ali E por que? Porque Rika já havia sido dissipada No final do Jujutsu Kaisen volume zero Então quem é esta nova Rika? É um espírito amaldiçoado diferente? Sim, o japonês tem diferentes sistemas de escrita As mesmas coisas escritas em sistemas diferentes Significam coisas diferentes E aqui temos a prova definitiva A Rika que acompanhava Okotsu anteriormente Tinha seu nome escrito no sistema de Kanji Mas a Kutame escreveu o novo nome dessa Rika No sistema de Katakana E Katakana é um sistema geralmente utilizado Para palavras estrangeiras O que reforça que Yuta sim invocou uma nova forma de Rika E enquanto estava na África treinando com Miguel E pode ter aprendido novas técnicas de maldições Que parecem existir fora do Japão A corda de Miguel é muito interessante Para quem não se lembra Miguel surge no volume zero E ele vem de uma família de feiticeiros da África E eles são responsáveis por tecerem a corda negra Uma ferramenta amaldiçoada Comparável em força A outras de grau especial Como a própria lança do céu invertida Aquela mesmo que quase matou Gojo Em uma luta contra Satoru Miguel foi capaz de usar a corda negra E com isso conseguiu até mesmo perturbar O infinito e acertar Satoru Algo que a maioria dos seus oponentes Nem mesmo consegue imaginar E algo interessante de se notar aqui É que no fanbook oficial A técnica amaldiçoada de Yuta É nomeada e se chama Rika Sim, então é sua técnica E eu poderia muito bem ser um Shikigami Aqui nesse ponto com o próprio Itador Imagina Uma manifestação da energia amaldiçoada Do próprio Yuta Quando você olha para a mão de Yuta Segurando a sua espada Enquanto luta contra Itador Você pode ver Rika se sobressaindo Todas as vezes que ele troca a lâmina de mão Ele provavelmente aprendeu a canalizá-la Depois que ela foi liberada Embora de uma maneira muito mais controlada Se pudermos chamar assim Um pensamento bastante interessante É sobre o perfil da personagem Rika que foi revelado E é um dos mais estranhos que eu já vi Ela era na melhor das hipóteses Apenas uma criança esquisita E na pior das hipóteses Poderia ser uma psicopata total É uma inclusão muito estranha pelo autor Para uma personagem cuja história Quase certamente nunca será expandida Ela tem um passado impressionante Normalmente os perfis dos personagens Respondem perguntas Mas a de Rika levanta mais questões Do que entrega respostas Gojoa disse que ele e Ijiti Fizeram pesquisas sobre Rika Junto com Yuta Mas nunca revelaram o que descobriram Sobre a garota Apenas que ela não vinha de uma família De feiticeiros E eu tinha inicialmente assumido Que não era digno de menção realmente Mas eu me pergunto Se atualmente eles deliberadamente Não fizeram isso Para mantiver algo em segredo Para o bem da estabilidade mental Do próprio Iuta naquela época Um ponto que vale mencionar aqui Uma pequena teoria É o pai de Rika desaparecendo Misteriosamente Sua morte nunca sendo confirmada E sabemos que existe alguém Fazendo experimentos Com crianças Se passando por pais Por mães E eu não duvidaria nada Que o cérebro Possa ter feito algo Com Rika E poderia muito bem Ela ser um experimento Um vaso defeituoso Que só funcionou Após a sua morte Sendo o vaso De toda a energia amaldiçoada De Iuta Okotsu Combinado Com a energia absurda Do jovem Ela se tornou O receptáculo de Rika Gerando a rainha das maldições Iuta e Rika Vieram da mesma cidade De Sendai Da província de Miyagi Mesmo lugar De Yuji E meu pensamento É que a técnica De Iuta Okotsu Atualmente É amaldiçoar as almas Para se tornarem Seus servos Uma coisa Que aponta bastante Para isso É como Gojô Descreve o seu pacto Com Rika Que é uma relação De mestre e servo É um voto invulgar E talvez Okotsu Tenha amaldiçoado O Riki Por conta do seu Vasto poder A sua energia amaldiçoada Ela foi transformada Na rainha das maldições Ao ligar a alma Com sua própria Energia amaldiçoada Vasta Okotsu Consegue dar Uma forma livre A ela Nesse ponto Por meio da sua Rika Considerando Que Iuta Foi treinado Por Miguel Que tinha uma ferramenta Que podia Interferir diretamente Na energia amaldiçoada Talvez ele tenha Mostrado A Iuta Como direcionar Toda a sua energia Para a Rika Apenas após Convocar E por isso Ele controla Essa nova forma Atualmente Se sua técnica Inata É criar maldições E ele pode Copiar técnicas Por conta da sua Quantidade de energia Amaldiçoada Que deve ser Uma das Se não A maior De todos Os feiticeiros Bom Se Iuta Continuar vivo Na série Tem boas chances De ser ele A superar Gojo No final E por que isso Porque Gojo Afirmou Esse ponto Getou disse Que tinha 99% De chance De vencer Satoru Gojo E todos os outros Feiticeiros De Jujutsu Do mundo Se adquirisse Rica E claro Iuta Ficou muito Mais forte Desde que Derrotou Getou Controlando Todos os seus Poderes E dando Uma nova Forma Para Rica E é isso meus amigos Eu adoro Como esse Fanbook adiciona Novas respostas Uma perspectiva Completamente Diferente De personagens Jujutsu Kaisen É uma série Que lida Muito bem Com personagens Overpowers Já sabemos Que Yuta Tem uma energia Amaldiçoada Maior Que a Degojo Porém Não é Infinita Ele realmente Perde essa energia Se gastar O que acontece Se ele canalizar Tudo isso Em um único Ataque Quem pode Parar Yuta Kutsu Um dos personagens Falentos É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe aquele Like Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau